Vem comigo, olha a informação interessante na área da saúde que eu trago pra você, edições em um gene de colesterol, pode parar o maior assassino do planeta, é verdade, é verdade. Informação interessante agora pra você, então deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada aqui no canal do Ariel Selbach no YouTube, também acessa nosso site, informatudo.com.br, roda a vinheta. E qual é o maior assassino do planeta? É, você já deve ter imaginado, né? Vamos com essa informação do mundo da ciência, um voluntário na Nova Zelândia se tornou a primeira pessoa a passar por edição de DNA para reduzir o colesterol no sangue, um passo que pode pronunciar o amplo uso da tecnologia para prevenir ataques cardíacos. Que coisa interessante, né? Editar o DNA para não ter colesterol. O experimento parte de um ensaio clínico da empresa de biotecnologia norte-americana Verve Therapeutics, envolveu a injeção de uma versão da ferramenta de edição de genes chamada CRISPR, para modificar uma única letra do DNA nas células do fígado do paciente. De acordo com a empresa, essa pequena edição deve ser suficiente para reduzir permanentemente os níveis de colesterol LDL ruim de uma pessoa. A molécula gordurosa que faz com que as artérias entupam e endureçam com o tempo. O paciente na Nova Zelândia tinha um risco hereditário de colesterol extra alto e já sofria de doença cardíaca. No entanto, a empresa acredita que a mesma técnica pode eventualmente ser usada em milhões de pessoas para prevenir doenças cardiovasculares. Abre aspas, se isso funcionar e for seguro, esta é a resposta para o ataque cardíaco. Esta é a cura, diz o Sekar Katirzan, pesquisador de genes que iniciou a Verge há três anos e é o CEO da empresa. Já se passaram dez anos desde que os cientistas desenvolveram o CRISPR, uma tecnologia para fazer alterações direcionadas ao DNA nas células, mas até agora o método foi testado apenas em pessoas que sofrem de doenças raras, como a anemia falciforme e apenas como parte de testes exploratórios. Sobre essa matéria aqui, ela é bem longa, e também sobre esse CRISPR, tem aqui uma notícia também de que cientistas criam óculos para restaurar a visão com chip instalado no cérebro de pacientes envolvendo também esse CRISPR. Então, se você quiser mais informação sobre isso, eu vou citar aqui a fonte, essa matéria que está no site informatudo.com.br, essas duas informações. E para finalizar aqui, olha só, se o experimento de verve funcionar, pode sinalizar um uso muito mais amplo da edição de genes para evitar condições comuns. Grandes faixas da população mundial têm o LDL muito alto, mas muitas pessoas não conseguem controlá-lo. Em todo o mundo, mais pessoas morrem de doença cardiovascular, aterosclerótica, do que de qualquer outra coisa. Abre aspas, é de todas as diferentes edições de genoma em andamento na clínica, esta pode ter um impacto mais profundo devido ao número de pessoas que podem se beneficiar, palavras do Eric Topol, cardiologista e pesquisador da Scripps Research. Alguns médicos acreditam que reduzir o LDL de forma agressiva e mantê-lo baixo ao longo da vida pode essencialmente impedir que as pessoas morram de doenças cardiovasculares. Essa é a opinião de Eugene Braunwald, médico do Brigham and Women's Hospital em Boston, que também é consultor da verve. Ele fala, quanto menor o LDL, melhor. Ou melhor, né? Quanto menor o LDL, melhor. Você não pode ter um LDL muito baixo. O problema é como você vai baixar isso. Uma dieta rigorosa, como aquela em que você evita ovos, carne e até azeite de oliva, pode ajudar, mas poucas pessoas conseguem aderir a ela. Em seguida, vem as estatinas, o medicamento mais prescrito nos Estados Unidos. Essas pílulas podem reduzir o LDL de uma pessoa pela metade, mas algumas não conseguem lidar com os efeitos colaterais e algumas acham difícil administrar, até mesmo tomar uma pílula de uma vez ao dia. Que coisa, né? Quem nunca, né? Quem nunca se assustou com o numerozinho que vem lá no exame de sangue, né? O LDL alterado, certamente é um problema bem comum na nossa população. Está aí a informação que eu trago para você no mundo da ciência. Edições em um gênero de colesterol podem parar o maior assassino do planeta. Tomara que seja a realidade logo, né? E realmente, as mortes por coração é o que mais tira a vida das pessoas em todo o planeta. É a ciência trabalhando em prol do ser humano. Chegou até aqui, meu amigo. Deve ter gostado, então, de mais essa dica de saúde, essa informação interessante sobre edições de gênero, né? Do colesterol. Imagina só poder mexer, né? Editar um gênero e aí curar um problema sério de saúde. É a informação que eu trouxe agora para você. Então deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações. Esse é o canal do Ariel Selva aqui no YouTube, que traz diariamente informação para você. Também acessa o nosso site, é o informatudo.com.br. Valeu, obrigado, até mais.